Você parece que adivinha Que a gente se deseja Não cai uma folha no mato Sem que ele perceba Se cai do céu uma gota d'água A chuva vem depois Que ele faça que de braços abertos Esse amor nos receba E Deus conserve o amor bonito Feito por nós dois Pela porta do meu peito Você entra sem bater Nossos gestos dão jeito Esse amor acontecer Somos feitos um pro outro Temos tudo em comum Que Deus faça pouco a pouco Nos tornarmos dois em um Não cai uma folha no mato Sem que ele perceba Se cai do céu uma gota d'água A chuva vem depois Que ele faça que de braços abertos Esse amor nos receba Que Deus conserve o amor bonito Feito por nós dois Pela porta do meu peito Você entra sem bater Nossos gestos dão jeito Nossos gestos dão jeito Nossos gestos dão jeito Nossos gestos dão jeito Esse amor acontecer Somos feitos um pro outro Temos tudo em comum Que Deus faça pouco a pouco Nos tornamos dois em um Amém